Eu sou filha de uma mulher solteira. Sempre morou eu, minha mãe, na casa da minha tia. Sempre foi de favor, porque minha tia sempre foi muito solidária com a gente. E minha mãe, todo o salário dela, ela pegava e pagava uma escola particular pra mim. A vida inteira foi assim, ela sempre abdicou de muitas coisas pra poder pagar uma escola boa pra mim. Só que chegou um momento, uma fase, ali quando eu tinha os meus 11 anos de idade, que a minha tia começou a humilhar muito a minha mãe. E não só a minha mãe, eu também, né? Ela jogava na nossa cara que a gente morava de favor, que a gente era obrigada a fazer algumas coisas, né? Ter a gente mesmo como empregados, coisas do tipo, brigas. Eram brigas desnecessárias, humilhações, coisas do tipo, que o tom de voz poderia resolver o assunto, mas eu acredito que era exatamente por conta do tom de voz mais agressivo que a gente acabava tendo atritos. Então minha mãe conversou comigo e decidiu que o melhor a se fazer seria me tirar da escola particular, me colocar numa escola pública e usar o dinheiro da escola particular pra gente alugar uma casa, só nós duas, pra gente começar a ter por fim a nossa vida. No fundo eu tava muito feliz porque a gente ia ter a nossa casa, era algo que eu queria muito entre eu e minha mãe. Mas no fundo eu tava um pouco chateada e triste porque eu mudaria de escola. Mas aí eu vivi uma experiência muito louca. Assim que eu mudei de escola, era tudo muito diferente, as pessoas eram um pouco diferentes da escola particular, da escola que eu era acostumada, pessoas novas. Enfim, entrou um professor de educação física. Esse professor de educação física, ele era um pouco mais velho do que o normal dos professores de educação física e ele tava um pouco fora do porte físico pra um professor de educação física. Então muitas das vezes ele passava matérias na sala de aula mesmo e ele passava coisas pra gente fazer. Muitas das vezes eram umas coisas bobas que a gente tinha que copiar e logo ele deixava a gente livre pra usar o celular e fazer o que a gente quisesse. Mas ele tinha uma norma dentro da sala de aula que era um pouco bizarra. Toda vez que a gente podia mexer no celular na aula dele, nós tínhamos que tampar a câmera de trás. Tinha que tipo pôr o dedo na câmera de trás. A câmera de trás não podia estar visível, não podia estar aparecendo, sabe? E a gente não entendia, mas a gente ao mesmo tempo percebia que ele não queria que filmasse ou algo do tipo, eu não via maldade nisso. E muitas das vezes ele passava o que tinha que passar, ele colocava o fone de ouvido, ele sentava na cadeira de professor dele e ficava no celular a aula inteira. E muitas das vezes quando nós questionávamos o que ele tava fazendo, o que ele tava assistindo, ele sempre falava que ouvia orações, ouvia meditações, que isso acalmava ele e tal. Enfim, a gente achava ele um pouco estranho, mas nós conversávamos com outras pessoas de outras escolas porque, por exemplo, a minha prima se dava numa escola estadual, perto da minha casa também, mas não era a mesma escola que eu. E esse professor, ele dava aula em todas as escolas públicas da região, porque era uma região um pouco pequena. Então, todo mundo das outras escolas também falavam que ele era igual, que ele fazia a mesma coisa. E todo mundo achava ele muito anormal. Até que um dia, a bomba estourou. Começaram a sair várias fofocas dele e ele foi suspenso da escola. Por quê? Porque começaram a dizer, saiu, na verdade, um processo que ele tinha nas costas dele há um tempo atrás, de que ele tinha tentado, tipo, sabe, abusar mesmo de uma menina na sala de aula. E a menina tinha denunciado, a mãe tinha denunciado e estava em processo de justiça. Então, saiu o processo e ele deu como acusado. E aí, tudo começou a encaixar. Ele era um cara que ele tinha vários perfis fakes nas redes sociais. Ele falava com várias pessoas, inclusive comigo. Mas ele me falou que ele era um aluno de uma outra escola pública. Ele sabia que escola que eu era. E ele falava uma escola diferente da minha, para eu não procurar essa pessoa dentro da minha escola. E, tipo, ele usava o perfil dos alunos da outra escola como fake, para conversar com as alunas de outra escola. Olha que mafioso! Para tentar uma aproximação, para tentar pedir nude. Ele até vinha com os papos meio sem noção. Mas eu sempre fui uma menina muito tranquila. Nunca fui tão bobinha e inocente. Então, eu não dava muito papo para os rapazinhos. Talvez eu não tinha nem maturidade para ter relacionamento. Então, eu não tinha muito diálogo com rapazes. Eu sempre fui do meu grupinho de meninas. E nós descobrimos que tantos perfis que ele usava para falar comigo, com a minha prima, com quase todas as meninas da escola, era tudo fake. E ele usava o perfil de outras pessoas. Então, essas outras pessoas descobriram que esses perfis eram usados com as suas fotos para aproveitar de outras garotas. E só foi assim, saindo coisa ruim do buraco, sabe? E aí pegaram o celular dele e descobriram que o que ele ficava assistindo dentro da sala de aula com o fone de ouvido eram vídeos pornôs. Ele ficava assistindo isso na sala de aula. E ele pedia para as alunas, para as alunas tamparem a câmera do celular porque a menina que foi assediada, ela usou o celular dela para tentar filmar uma vez. As brincadeirinhas e as coisinhas que ele fazia na sala de aula. Então, por conta desse processo, ele deixava os alunos mexendo no celular, mas pediam para tampar a câmera. E quando ele via alguém com a câmera destampada, ele sempre pensava que estava filmando ele. Era meio bizarro, parece que ele tinha medo de alguma coisa. E aí, tudo começou a se encaixar. A gente começou a entender por que ele tinha esse medo, por que ele era desse jeito. Enfim, ele foi afastado de todas as escolas públicas, porém, ele não foi preso. Ele só foi afastado mesmo. Não fizeram justiça com quem já foi vítima, com as tentativas, com os fakes, com nada. A gente não sabe qual é o poder que ele tem na nossa cidade para a polícia não ter feito algo com ele, mas provavelmente ele deve ser amigo de alguém lá dentro, porque não entendeu, a cidade inteira estava contra ele. Ele ficou com uma fama muito feia, pelo menos. E a gente agradece que, pelo menos, ele não está mais dentro das salas de aula. Ele não está fazendo as alunas de vítimas. E eu uso essa história porque, muitas das vezes, a gente pensa que o coleguinha que está sentado do nosso lado, que o amiguinho da sala de aula vai tentar fazer alguma coisa de perigoso com a gente. A gente fica com medo e a gente tem que ficar com medo. Mas os professores também estão nessa lista. A gente não pode pensar que, porque professora é uma pessoa mais velha, é uma pessoa de confiança. Muito pelo contrário, por ela ser uma pessoa mais velha, é que ela sabe exatamente como ela fazer para te enganar, para te manipular e para conseguir aquilo que ela quer. Então, toma cuidado. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história porque, além da alerta dos jovens alunos tomarem cuidado com professores, a gente também tem que tomar cuidado com perfis fakes. O que esse cara fez foi uma estratégia, assim, muito bem pensada, foi muito bem premeditada. E é injusto, né? É injusto ele não ter pago o preço, não ter sido condenado, não ter que, pelo menos, fazer um serviço comunitário em algum lugar, em nome das pessoas que foram vítimas dos fakes dele, das mensagens, dos assédios, né? A gente não sabe o que aconteceu, então, com a tentativa que ele teve com a vítima da sala de aula, que estava no processo de justiça. Então, é muito importante que a gente abra a nossa mente e a gente se proteja, né? Porque, muitas das vezes, na sala de aula, a gente não tem uma mãe, a gente não tem um pai, a gente não tem um amigo. Isso acontece o tempo inteiro, em todos os lugares, pra gente ver que isso acontece dentro de casa, acontece dentro das escolas, acontece dentro de hospitais. E o que a gente tem que pegar mesmo de alerta é o cuidado, é a atenção e não confiar 100%, principalmente, em professores, homens, pessoas que você não sabe de onde veio, que têm atitudes duvidosas, né? Ele sempre teve atitudes duvidosas, desde o início. A gente tem que ter sabedoria de pegar todos esses sinais dessa garota e conseguir analisar em qual cenário nós estamos, se é um cenário parecido com esse cenário dela e saber se sair, saber não entrar, saber perceber, entender e conseguir se proteger dentro desse mundo que, infelizmente, é muito triste. Me manda sua história no site, o site, o link vai estar aqui na descrição. Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.